Nobres, tamo aqui tranquilão, tamo aí mamar E aí meu parceiro? Tamo aí uma hora aqui, menor Aí rapaziada, é o seguinte Nós quer ir lá pra BGS Ver os youtubers de sucesso Mas nós não tem dinheiro, menor Nós tá todo fodido aqui, sem dinheiro, menor É isso aí, menor Tá ligado? Rio Card não tá passando mais, menor Por causa da porra do corona, tá ligado? É isso aí, menor, tamo sem Rio Card Vamos pedir carona em Paios Estranhos E ver se a gente consegue chegar vivo até São Paulo, meu nobre É nóis, menor Vamos lá, vamos acompanhar aí Dá like no vídeo É isso aí, menor, dá like no vídeo Senão não vai ter mais canal, eu vou apagar o canal, menor Então dá o like aí, favorita o vídeo aí Compartilha pra mãe, compartilha pro pai E vem com a gente nessa aventura, menor Ih, caralho, caralho, menor Mó fiaca que tá dando aqui, menor Porra, Dora Falei pra tu trazer a porra do casaco São Paulo Fripa, porra, menor Tem problema não, menor Caralho, menor Nós foi jogado por um vento É isso aí, Dora Porra, aí, não, menor Tu já parou pra pensar em ter um macaco de bota, mané Porra, pensou nesses Porra, pensou nesses Eu nunca vi, não, menor Mas que tem algum preconceito, meu nobre Nenhum, menor Mas é estranhão, tá ligado? Tua barriga é amarela Que porra é essa, menor Caralho, acho que eu tô fumando, menor Bora, vou embora Porra, a terra ainda tá no mesmo lugar, menor Porra, eu falei, menor Eu acho que a gente tem que pular mais alto, menor Olha, olha, meu nozado Que porra é essa aí que vocês tão fazendo aí, seu filho da puta Que porra é essa, menor Vai ter que pagar o pedágio aí, menor Caralho, menor Tem que mamar com voador ali Que porra é essa, meu nobre Com asa de morcego, menor Que caralho é esse aí, menor Que que tá acontecendo Cara, eu acho que eles foram consumidos pela poluição de São Paulo Caralho, aí é foda, menor Puta que pariu Não sei o que é o pior Rio ou São Paulo, menor